Fala galera, Marechal aqui de volta com mais um vídeo de Destiny 2 e nesse vídeo é um vídeo muito, mas muito importante mesmo Eu peço que vocês fiquem aí até o final do vídeo, porque eu vou ensinar a vocês a entenderem como que funciona o novo sistema de mods do personagem Você vai construir seu personagem usando cargas de armadura, um novo sistema que a banda adicionou que ficou mais fácil de entender Então se você é novo aqui no canal, ou se você já acompanha o canal há algum tempo, assista um vídeo que o vídeo é muito importante Mas antes eu gostaria de agradecer a Band por patrocinar esse vídeo e confiar no trabalho que a gente faz Pra você que nunca jogou o game ou jogou um pouco da franquia, essa é a hora de você experimentar as várias mudanças e as novidades que a Band vem trabalhando Na nova expansão de Destiny 2, Queda da Luz, que foi lançada agora dia 28 de fevereiro Nessa expansão vamos enfrentar o imperador Kalos com a sua frota e nunca antes estivemos tão perto da testemunha Um inimigo ancestral dos guardiões e do viajante com poderes desconhecidos Neste que é o penúltimo capítulo da saga Luz e Treva Agora nós vamos conhecer Neomuna, uma mega cidade no planeta Netuno que ficou escondida por séculos Vamos controlar também o novo poder da treva, o filamento Teremos acesso a novas armas, armaduras e cosméticos pra personalizar o nosso guardião A franquia de Destiny tem uma grande história cheia de narrativas e atividades que contam a batalha da luz contra a treva A Band modificou e simplificou o sistema de criação de personagem Além de adicionar o ranking de guardião que vai ajudar a te guiar durante o seu progresso no game Dash 2 Queda da Luz conta com crossplay e crosssave pra você aproveitar ao máximo o game Que já está disponível pra Playstation, Xbox e PC Tanto pela Steam ou pela Epic Game Store Eu vou deixar o link da página do game aí na descrição e também no comentário fixado Galera, eu andei testando algumas coisas e realmente ficou bem mais simples de você entender E é muito importante você conhecer o novo modo de construção do seu personagem Nesse vídeo aqui eu não vou mostrar uma build específica e sim eu vou falar como que ela funciona Pra não ficar nenhuma dúvida Se vocês quiserem vídeos de builds eu vou indicar pra vocês no final do vídeo E como funciona? Agora as builds são focadas em cargas de armadura que você consegue coletando orbs de poder Você também pode conseguir cargas de armadura com o mod finalização carregada Ou com o mod carga quebra escudos Então você precisa de meios para gerar orbs de poder E você consegue gerar esses orbs de várias formas Como por exemplo com mods de dreno, mod de poder de fogo, mod mão pesada, o mod de ceifador Ou alguma ação que você faça usando os fragmentos da sua subclasse Você também consegue gerar carga de armaduras para os seus amigos usando os mods luz radiante ou amigos poderosos Por padrão você pode acumular até 3 cargas de armadura Podendo chegar até 6 com o mod plenitude usando cópias adicionais Cada orbe de poder coletado te dá 1 carga de armadura Mas se você usar o mod nível sobre nível A cada orbe de poder que você coletar você ganha 2 cargas de armadura Então você consegue ter 6 cargas de armaduras coletando 3 orbs com a build certa Depois de você adquirir as cargas de armadura Você pode usá-las de duas formas Como um benefício temporário, que são os mods de cor azul Ou consumindo suas cargas imediatamente com os mods de cor amarela Com os mods temporários, quando você tiver cargas de armadura Você vai ganhar um benefício por um tempo Por exemplo, com o mod de surto de arma cinética Você vai ganhar um bônus de dano com aquela arma Quando o temporizador acaba, você perde essa carga de armadura Você pode prolongar esse temporizador usando o mod de dilatação de tempo Com os mods de consumo de carga de armadura Você vai ter vantagens de regeneração de habilidades com alguma ação específica Por exemplo, com o mod estímulo de granada Você vai ganhar energia de granada quando ela se esgotar Consumindo as cargas de armadura Com o mod reforço emergencial Você tem uma resistência a dano aumentada quando seu escudo é quebrado Consumindo suas cargas de armadura Você também pode combinar os mods temporários com os mods de consumo Gerando várias vantagens para o seu guardião Nesse novo sistema, os mods de capacetes possuem localizador de munição Para você e seus aliados Pontarias de armas com base no dano elemental de sua arma E foco na geração de orbes de poder Nas manoplas, temos mods focados nas suas habilidades Como granada e ataque corpo a corpo Além de destreza e recarga rápida das suas armas A armadura de torso é focada na resistência do seu personagem E conta com mods de mira inabalável E reservas de munição Que agora são por elemento e não por tipo de arma Na armadura de pernas Temos vários mods de regeneração de habilidades Coletando orbes de poder Mods de dano temporário elemental de suas armas E mods de coldre e catador E o item de classe é focado em mods de recarga de habilidades Com finalizações Aqui no menu do lado direito Você consegue ver todos os mods que estão no seu personagem Tanto nas suas armaduras Quanto nas suas armas E se você gostou da build que você montou para o seu personagem Você pode salvar ela aqui no canto direito na opção de equipamentos Se vocês quiserem dicas de como montar uma build específica Eu indico o canal do meu amigo JPCD12 Que mostra várias builds para todas as classes de guardiões Galera eu espero que vocês tenham entendido como que funciona E se eu te ajudei de alguma forma Por favor Só com um joinha Eu vou saber que eu te ajudei Muito obrigado para você que está aqui até agora Se inscreve no canal se você não é inscrito Eu vou nessa Valeu E aí E aí Obrigado.